Mitsubishi Motorsports Nada melhor que o movimento do Mitsubishi Motorsports para espantar o frio em Curitiba. Na hora a gente nem sente frio, aliás nem lembra que tem frio, né? De tanta emoção. Mesmo quem mora longe não se assustou com as baixas temperaturas para esta quarta etapa da temporada. A gente mora em Florianópolis, né? E ali de vez em quando faz um friozinho assim. Conforme vai tendo calor da prova, já vai acertando a temperatura do corpo. Então eu prefiro tirar a luz agora, já estou indo para o carro concentrar. Choveu durante a semana. Isso significa que a trilha vai ter boas brincadeiras na lama. A gente pegou uma parte assim com muita lama, subida e lama, que o carro patinava e tinha que corrigir o dômetro a toda hora. Então o navegador tinha que ficar tirando o metro, porque na verdade o pneu rodava mais do que a gente estava andando. Então o navegador tira o metro, tira o metro, patinando e patinando na curva. O tempo é precioso. Precisa calcular bem como sair das sinucas armadas pelo rali de regularidade. Nós já erramos, recuperamos, erramos de novo e conseguimos chegar no tempo aqui. Está muito emocionante. A boa surpresa desta etapa está na água. Um desafio e diversão garantida. Uma das coisas que eu mais queria era passar pelo rio. A pilota dizendo, ah, eu não quero ir. E o navegador dizendo, vai, mas vai devagar. Tive que enfrentar, mas foi super tranquilo. E os curitibanos esquentaram mesmo a festa com os irmãos Gustavo e Tayana Ataíde. Eles venceram na categoria Turismo Light. Na Turismo, Leonardo Maia e Gesell Azevedo são só alegria. É a segunda vitória na temporada desta dupla de Macaé, no Rio de Janeiro. Agora, disputadíssima graduados. André Fornari e Orestes Barquetti Jr. estreiam no pódio em 2008. Dia 2 de agosto, o rali de regularidade mais quente do Brasil desembarca em Minas Gerais. É a vez de Belo Horizonte curtir o Mitsubishi Motorsports. Até lá! Mitsubishi Motorsports.